Uma sabedoria que ecoou pelo tempo e foi transmitida sobre várias formas e em diferentes lugares. Remonta à própria história da humanidade. Egito Antigo, Império Persa, Índia Antiga, China Antiga, Grécia Clássica, Mundo Islâmico, Europa Medieval e Renascentista são alguns exemplos dessa influência que essa sabedoria levou para essas civilizações. Enfim, hoje irei falar sobre a Alquimia. Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, eu coloquei lá na página do Facebook a proposta de falar um pouco sobre a Alquimia, a tradição. E muitos participaram tanto lá na página do Facebook, quanto no Instagram, quanto na comunidade, na aba que tem aqui do próprio canal do YouTube. Então, eu gostei da participação de vocês e algumas estarão passando aqui durante o vídeo. Beleza? Bom, esse vídeo a gente vai falar um pouco, tentar definir o que seria a Alquimia. Como a Alquimia, pessoal, ela trabalha em diferentes aspectos, o aspecto material, o aspecto filosófico e até o aspecto espiritual, fica muito complicado a gente definir o que exatamente é a Alquimia. Entretanto, dependendo do teórico, dependendo de quem estuda, ou seja, pela perspectiva da razão ou até da espiritualidade, a Alquimia pode ser, claro, fundamentada e aceita conforme essa base teórica, essa aceitação da pessoa que está observando a Alquimia. Então, hoje, esse vídeo vai falar um pouco sobre a origem, de onde veio, alguns símbolos da Alquimia, alguns processos alquímicos e a participação tão importante da Alquimia nas tradições esotéricas. Então, basicamente, a Alquimia foi e é uma prática voltada às transmutações das matérias, que se baseia em diferentes áreas. Trata-se de uma arte de trabalhar e aperfeiçoar as coisas com a ajuda e o segredo da natureza. Então, o alquimista desvenda propriedades da natureza, respeita certa leis da natureza para fazer as transmutações. Então, a Alquimia sofreu um grande processo de teste, seja na área da medicina, da química, dessas transformações todas dos elementos. E, ao mesmo tempo, é evidente que a gente pode ter um olhar mais filosófico sobre isso. Transmutar uma coisa em outra é a base que a gente tem, principalmente, no livro O Caibalion, que é de uma polaridade a outra. Mas iremos entrar nisso um pouquinho mais para frente. Vamos, por enquanto, dar uma introdução sobre esse assunto, tá, pessoal? Como mencionei anteriormente, a prática da Alquimia pode ser encontrada em muitas civilizações. Portanto, a origem mesmo da Alquimia é incerta, pessoal. Aquele que bate o martelo dizendo que foi em tal lugar, ou deixa de falar que não foi, basicamente, a gente está apenas conjecturando, porque mesmo não tendo a palavra Alquimia, todo esse processo que levou, enfim, o estado final da Alquimia, foi um processo já desenvolvido há muito tempo na civilização. Mas, resumidamente, podemos considerar dois ramos desse movimento. A Alquimia chinesa e a Alquimia ocidental. Que alguns teóricos definem essa última genericamente no seu início, aproximadamente, no século III a.C., Egito, na Alexandria, tá? Essa tradição fundamentou muitos ramos do conhecimento, tais quais a Química, a Física, a Biologia, Simiótica, Misticismo, Espiritualidade, a própria Arte, Antropologia, a Astrologia, a Filosofia, Metalúrgica e a Matemática. São alguns resultados que puderam florescer a partir das práticas da Alquimia. Apesar de muitos dizerem, pessoal, que a Alquimia é algo fantasioso hoje, ou que algumas pessoas podem chamar até de protociência, é inquestionável que essa tradição, que os alquimistas deixarem de desenvolver procedimentos que até hoje são utilizados na ciência moderna. A filosofia grega teve um peso importantíssimo para a base teórica da Alquimia. De Platão, eles tiraram a ideia sobre a metafísica, a transcendência, um papel importante também do Aristóteles, a teoria dos quatro elementos, fogo, ar, terra e água. Esse fator, essa questão dos quatro elementos, são presentes em muitas tradições, em muitas religiões. Já tem um vídeo aqui no canal, pessoal, falando sobre os quatro elementos, sobre a quintessência e, principalmente, do porquê o pentagrama está ligado aos cinco elementos, no caso. Que são os quatro brase e um essencial. Então, é importantíssimo, caso vocês queiram compreender um pouco mais sobre esse aspecto simbólico, assistem esse vídeo, pesquise aí no canal ou estará linkado aqui para vocês, tá? É claro que teve também a influência egípcia. É importante, pessoal, uma curiosidade, que equipamentos para realizar destilação, sublimação e o banho-maria, que é muito conhecido hoje, foi desenvolvido por uma alquimista chamada Maria, a judia. Diante de tais informações, pessoal, fica claro a dificuldade de definir o que seria exatamente a alquimia, ou seja, encaixar toda a tradição alquímica, encaixar todo esse aspecto em uma caixinha da razão, em uma caixinha da filosofia, em uma caixinha da espiritualidade. Não tem como fazer isso com a alquimia. Então, muitos ainda podem questionar, beleza, a alquimia, ela é a ciência, a alquimia, ela é uma filosofia, a alquimia é uma magia. Como podemos definir nesse sentido? Então, é claro, é evidente que a alquimia pode ser verificada, pode ser, sobretudo, pessoal, aproveitada, ou seja, na prática, esses três aspectos. A prática dos alquimistas, basicamente, consiste em alguns objetivos centrais. Então, tem muitas pessoas que vão falar que são dois objetivos, que se consegue a partir de um, ou seja, o total de três. Tem outros que resumem que são o total de três mesmo. Enfim, não vou fixar aqui, bater o martelo para dizer quem está errado, quem está certo. O importante aqui é a gente explorar o máximo possível e genericamente o assunto. Então, eu destaquei os seguintes objetivos. A criação da pedra filosofal, que serve para transmutar os metais inferiores nos metais superiores. Então, a gente tem do chumbo, esses metais mais grosseiros. No ouro, o trabalho para fazer essa pedra era chamado a grande obra. Outro objetivo era a obtenção do elixir da longa vida, um remédio que curaria todas as doenças, que daria imortalidade. Então, esse símbolo também está presente em vários mitos, em várias tradições, espalhada por diversos lugares do mundo. Então, essa forma, esse elixir, essa coisa de conseguir um remédio que curaria tudo e que daria, finalmente, a imortalidade. Então, tem essa busca. O terceiro objetivo, que era criar a vida humana artificial. E que são conhecidos como homuncus. Um teórico bastante verificado nesse sentido, bastante estudado. Quem estuda a tradição da alquimia pode observar esse assunto específico. É o próprio Paracelso. Então, ele vai abordar um pouco sobre essa questão. O quarto objetivo, que eu incluí aqui, porque faz uma diferença para a gente nesse vídeo, que é, por último, é em última instância, tá bom? Pessoal, teria o objetivo de enriquecer mais rapidamente a realeza. Certamente, esse último mencionado, é evidente que era para assegurar a sua existência. Então, partindo do princípio que os alquimistas não estavam buscando o ouro material, aliás, simplesmente o ouro material, naquela época, não se podia estudar as ciências ocultas, não se podia contrariar os conhecimentos já estabelecidos por um sistema dogmático. Então, foi necessário criar alegoria, criar linguagem para proteger do vulgo, sobretudo, para a sua própria existência. Então, era completamente normal, na Idade Média, por exemplo, a ganância, a pessoa querer ouro. Então, era uma forma de eles conseguirem sobreviver e, sobretudo, ter o respaldo da própria realeza. Por que enriquecer? Se alguém conseguir descobrir essa forma de transformar as coisas em ouro, seria uma coisa interessantíssima para um rei, não é verdade? Então, temos algumas coisas bem características da alquimia, que mencionei já nesses objetivos, mas também temos o processo alquímico. Este está relacionado às matérias-primas, então, é o processo de transformação. Um exemplo dessas matérias-primas tem o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. Então, esses símbolos, você vai ver presente em muitas tradições. Estes processos alquímicos são velados, muitas vezes, por sua linguagem própria da alquimia, pelos seus símbolos, sobretudo, astrológico, animais e figura. Então, não necessariamente a gente vai ver o orvalho, o orvalho ou só o mercúrio expresso ali. Ele pode estar dissimulado, ele pode estar velado por símbolos astrológicos, por símbolos mais enigmáticos, para dificultar ainda mais o buscador. Lei da Troca Equivalente. Essa lei é muito conhecida, principalmente, pelo anime, Full Metal, o alquimista. Mas, basicamente, é a lei que diz que nada se cria, não pode surgir algo de nada. Então, os alquimistas tinham completamente ciência disso, e para fazer a transmutação de algo para algo maior, ele precisava dessa lei. Isso é muito interessante, que isso pode ser verificado na própria alquimia. Então, quando você pega um átomo com outro átomo, então, são duas substâncias atômicas, que se unem para gerar uma segunda substância atômica, que é resultado dessa união, permanece. Ou seja, de fato, os alquimistas estavam certos no sentido mais absoluto. Hoje, a ciência moderna testificou essa lei. Nada surge. Existe uma troca equivalente. Como eu disse, a alquimia pode ser levada no nível, sim, da prática. Esse é o objetivo do vídeo aqui, pessoal. Você vai ver diversos vídeos falando sobre a alquimia, falando sobre os feitos dos alquimistas, mas a questão central é tentar desvendar, tentar esclarecer se a alquimia é simplesmente algo fantasioso da época, sem a luz da razão. Então, foi necessário toda essa mitologia, foi necessário toda essa religiosidade, o misticismo. E hoje, estou esclarecendo aqui que não. A alquimia pode ser perfeitamente encaixada nessas áreas. Então, a gente tem diversas personalidades da alquimia. Eu vou citar apenas alguns, pessoal. A Maria, anteriormente. Nicolás Flamel. Para Celso. Então, esses são bem conhecidos, tá? Alguns encaixam aí nessa listagem também. Francis Bacon e Isaac Newton. Isaac Newton foi, de fato, um cientista que foi fascinado pela alquimia, pela pedra filosofal. Então, é interessante a gente também não esquecer dessas personalidades. E aí, a gente vem no ponto central. É real ou é filosófico, né? Muitos estudiosos da alquimia se deparam com esse questionamento atual. Esse conhecimento revela algo real? Ele revela algo material que pode ser alcançado? Portanto, é possível... O central é esse. É possível transformar o chumbo em ouro? É possível viver eternamente? De fato, os alquimistas têm essa chave, esse segredo? É óbvio que, egoisticamente, o homem atraiu para si um possível conhecimento que seria para saciar essa ganância. Então, o que desperta a curiosidade na alquimia é a possibilidade de justamente o homem conseguir isso. Imagina se um mago, um alquimista, consegue fazer isso nos dias de hoje. Essa é a felicidade eterna, né? Viver eternamente e ainda transformar as coisas em ouro. Porém, a gente tem uma alegoria muito importante, principalmente no mundo infantil, que é justamente que atesta que esse ouro que os alquimistas buscavam não era, de fato, ouro material. E está velado naquela historinha que o rei pede para tudo que tocar virar ouro. Enfim, ele vai tocando e tudo, tocando e tudo chega um dia que ele toca na própria filha e transforma a filha em ouro, sem querer, né? Então, essa história está mostrando o quê? Que a felicidade não está só no reino material. Tem coisas mais sutis. Vocês podem reparar, pessoal. Todos os grandes magos, todos os grandes adeptos não foram ricos, não foram milionários. Eles achavam a riqueza em outro lugar, nos planos superiores. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu só queria atentar vocês a esse aspecto simbólico, tá? Porém, hoje é sabido já que é possível sim transformar metais inferiores em ouro, tá, pessoal? Porém, é um custo muito alto para esse processo. Então, não vale a pena executar esse procedimento, beleza? Então, mais uma vez, tecnicamente, os alquimistas estavam corretos. Então, pela visão mais racional, alguns não vão acreditar que os alquimistas transformavam o chumbo em ouro. Alguns, porém, admitem que, independente disso, da materialidade das operações, e apesar até de simbólico, não deixa de dar resultados, de fato, reais. Mas mesmo que a compreensão desse resultado esteja sob óticas diferentes. Ou seja, pela ótica justamente da psicologia ou da espiritualidade. Que é a chave que a gente tem, que já foi abordada muito aqui no canal. Que é a transformação, não do chumbo do material, mas é do chumbo da ignorância para o ouro da sabedoria. Então, se de fato você consegue transformar isso, isso não deixa de ser real. Para saciar essa questão, temos como base o que consideramos, o que o alquimista Nicolas Flamel expõe em seu livro figuras eurogríficas que os termos, né, bronze, titânio, mercúrio, iodo, ouro, é que são as metáforas e serviriam para confundir os leitores indignos. Essa é uma chave muito importante para os adeptos, pois remonta a diversos simbolismos e muitas tradições. Tão certo e verdadeiro, esses conhecimentos, essa busca pelo ouro da sabedoria, foi conveniente dissimulada em alegorias, símbolos, metáfora, pois principalmente na Idade Média, como eu mencionei, não se poderia buscar a sabedoria oculta, sob pena, pessoal, de acusação de heresia, mas era completamente aceitável a busca pelo ouro material, né. A alquimia estava velada por aspectos desconhecidos, ocultos e místicos. Para ter total acesso a essa ciência oculta, os jovens alquimistas devem possuir a chave para abrir os portais simbólicos. A alquimia, portanto, tem uma linguagem que lhe apropria, muito carregada de símbolos. Um bom exemplo disso é a obra Mutus Liber, ou o livro Mudo. Este está carregado de lâminas, de gravuras e símbolos, completamente incompreensível para aquele que não entende sua linguagem. Este é um livro muito interessante e, se vocês quiserem sugerir, eu faço um vídeo especificamente deste livro, tá bom, pessoal? E, para encerrar, a gente tem a influência popular dos alquimistas, né. Então, a gente, por exemplo, tem Harry Potter, a Pedra Filosofal, o anime ou o mangá Full Metal Alquimist, o célebre livro, pessoal, do Paulo Coelho, o alquimista, que também já tem vídeo aqui no canal, tá bom, falando sobre esse livro. Se você ainda não leu, dá uma olhada nesse vídeo, acho que vale muito a pena. A gente tem aquela figura do mago, né, no castelo, fazendo suas poções. Então, aquela figura ali do mago, com o chapéu estrelado, que a gente tem hoje em muitos desenhos, aquilo é um alquimista, um mago alquimista. Então, a gente herdou, os alquimistas deixaram esse símbolo presente na nossa cultura popular, tá. E pra fechar, pessoal, tem a música do Jorge Benjó, Os Alquimistas Estão Chegando. Então, eu quero recomendar três músicas, que é muito interessante, leiam a letra escura, que é justamente essa, Os Alquimistas Estão Chegando, A Tábua de Esmeralda, e O Rei é Rosa Cruz. Então, é muito interessante. Se vocês quiserem também, eu abordo essa música aqui no canal. Beleza? A alquimia também influenciou muitas ordens, né? Certamente, é evidente que ainda há um campo de estudo esotérico fundamental para o caminho do iniciado. Então, temos, por exemplo, a presença do simbolismo na Câmara de Reflexão da Maçonaria. Você pode assistir um vídeo aqui já disponível no canal sobre esse assunto. Então, a alquimia está presente na ordem maçônica. Já os Rosa Cruzes, podemos considerá-los como uma ordem especializada em um aspecto da alquimia, que eles chamam de alquimia mental. Então, além, é claro, do uso amplamente dos símbolos da alquimia, então, você vai notar não só nessas duas ordens que são, vamos dizer assim, a mais notória, mas em diversas ordens você vai ter a presença dos símbolos da alquimia, a importância da tradição alquímica. Bom, pessoal, aqui se encerra o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, abordei, tentei abordar de uma forma diferente o tema alquimia. Se vocês realmente gostarem e querem saber mais, eu faço mais um vídeo falando sobre a prática em si da alquimia e falando um pouco sobre os símbolos presentes na tradição alquímica, tá bom? Eu agradeço vocês, compartilhem, se inscrevam, e eu quero agradecer que a gente bateu 17 mil inscritos. Isso é muito importante aqui para o canal. Valeu! Um forte abraço! E aí Abertura